Fala galera do Isto, tá beleza? Nele Alt na área, ó. Sabe com o que eu tô aqui, ó? Dispensa apresentações. Leandro Rosado, papai! Leandro Rosado é na APA. Como é que você não vai ouvir na APA? Eu não vou ouvir no Isto, Nele Alt. Não pode, né? Muito feliz pela sua presença aqui. É isso aí, Leandro. Eu acho que hoje, quando a gente realmente começa a entender melhor do mundo supermercadista, a gente, eu acho que tem um primeiro passo, que eu sempre digo aos clientes que o vôo cliente hoje, chegam pra mim os anexos, o DLM 45, do Leandro. Sim, é verdade. Cara, isso pra mim já abre as portas pra saber que eu já posso ter uma linguagem com ele mais técnica. É, porque o cara começa a entender um pouco das coisas. Chega no supermercadista, o cara é zero absoluto, né? O cara não entende que ele alt funciona, o cara entende cross, você vai falar com o cara de mudança, você tem que quase vender a mudança pro cara, porque o cara não entende aquilo ali realmente, vai melhorar dele. O cara já vem quase pronto, né? É muito melhor, né, Leandro? Não, é 100 vezes melhor. Na verdade, é assim, e valoriza o teu trabalho. É claro. Porque uma coisa é você fazer o layout pra uma loja onde só você sabe o que você tá fazendo. É isso. Outra coisa é você fazer uma loja onde o cliente sabe o que você tá fazendo e qual o resultado daquilo. É isso. Então você não precisa mostrar a ele que você tem que fazer pra dar certo. Ele entende que se fizer, dá certo. Ô Ney, mas as pessoas têm muita dificuldade de botar em prática. E botar de verdade, pegar aquilo que eu ensino e botar em prática. Eu me lembro que em 2020 a gente fez o evento lá que foi o Bootstrap, você tava lá, eu até pedi na época pra você levantar. Eu falei, Ney layout, cadê você? Levanta. Aí o Ney levantou, eu falei assim, esse cara aqui, vocês precisarem fazer, ele entende muito o layout. Você é meu aluno. O Ney foi no meu curso layout. Mas assim, o Ney já tem uma bagagem de anos de dual marketing, né? Sim, sim, sim. E aí ele pegou, pô, mas eu aprendi coisa contigo. Eu falei, tudo bem, mas você já vem de bagagem. Você não... Eu não fui eu que te criei. Você já veio criado. Sim. Só que você adaptou, melhorou algumas coisas. Viu coisas que eu tava falando que tava vendendo melhor. Você testou e viu como funcionava. E aí, cara, você resolve um problemão dos meus alunos, por exemplo. Muitos deles tem dificuldade de botar em prática. E aí o Ney layout... E quando a gente fala de Ney layout, é Ney, né? Mas Ney layout é o nome da empresa dele. O Ney, ele vai lá e bota em prática. Sim. Você separa ou alguém pra estar junto com o cara e fazer junto. Perfeito. Ou então você vai lá e faz pro cara. Perfeito. Então você resolve o problema do cara de execução. Isso em uma das coisas que você faz, né? Perfeito. Fora que você tem... Tem comunidade pra ficar treinando no repositor. Tem o projeto, a gente faz a planta baixa, o projeto 3D. Vai pro projeto 3D, que é topa, que o cara consegue enxergar a loja dele antes. Perfeito. Você... Calma aí, tem mais coisa, Ney. Não tem um lance que você fecha uma mensalidade, o cara... E a tua equipe passa lá pra ir vendo esse cara. Porque o cara arruma um layout, você arruma um layout, passa um mês, aquela porta tá toda uma dançada de novo. É verdade. Puxa o produto pra um lado, pro outro. A categoria... A categorização que a tua equipe montou, deixa de existir. E aí precisa desse acompanhamento, desse dia. Essa manutenção, tal, tal, tal. Fechado. E isso a gente consegue fazer isso na Bahia, que é próximo. Sim. Mas hoje a gente tá com esse projeto de aceleração. E o que é que entra na aceleração mesmo? Entra a planta 3D, a planta baixa, o projeto 3D. Entra a análise de dados. A gente agora tá com a analista de dados. Porque você... Gente, eu não sei se vocês sabem, mas você pode melhorar em tudo, né? Até de saber, por exemplo, a tua hot food tá assim, você precisa melhorar isso aqui. Ou até mesmo você olhar e falar assim, caramba, a nossa categoria de matinais aqui, tava vendendo X por cento e caiu 2 por cento. O que que tá acontecendo? Vamos ver aqui. O que que caiu? Aí aquele produto caiu, você pode ir lá aumentar um pouco a exposição, melhorar, fazer um cross, fazer um trabalho, dependendo para as pessoas irem para aquele setor que não estavam indo. E aí é outro projeto que você criou novo, de aceleração. De aceleração, de ter uma análise de dados. O cara tem que entender que o layout não é só arrumar agora. Não é só arrumar, não, não, não. Hoje a gente faz muita coisa baseada nos números, mas não é numa métrica. Hoje, porque uma métrica, cara, eu só tenho visto falando aquelas métricas. Eu só tenho visto falando aquelas métricas. Eu só tenho visto falando aquelas métricas quando eu trabalhava no Walmart. Eu estava há 18 anos no Walmart. Então, muitas coisas que eu via lá no Walmart, eu não conseguia mostrar a um outro cliente, porque ele não sabia nem o que você estava falando. É isso, verdade. Então, quando o público começou a abrir os segredos das métricas, os segredos de setorização, quanto representa, quanto representa por metro quadrado, eu não sabia quanto representava por metro quadrado. Muitos dos números que você passa hoje é algo que você fez, que você experimentou, e que hoje realmente é dentro de uma realidade de uma métrica nacional. Então, o que a gente faz hoje? Faz o seguinte, com a nossa análise de dados. A gente vê a realidade da loja individual. Porque a gente pega uma loja, Leandro, a gente ali faz a planta e o projeto dela. Com base no projeto, quando a gente pede os números, a gente arruma a loja dela, baseado nos números que a loja está dando para a gente. Então, fica mais fácil. Muito mais fácil. Muito mais fácil. E faz com que o cliente entenda que é necessário fazer dessa forma. E não é, Ney, você simplesmente comparar a métrica com aquilo, é olhar no detalhe. Vocês vão lá no detalhe. É, sim. Muitas vezes olhar a nível de produto. O cara fala assim, cara, isso aqui tinha três frentes, você vai ter que aumentar quando a gente está perdendo venda. Exemplo do café. Você pode pegar aqui um café, vai na sua loja, aí deve ter uns 15 tipos de café. Vou dar uma novidade aqui para você, não é, mas para você talvez seja. Três cafés representam mais de 70% da venda de toda a categoria de café. Exato. Não mais que você tenha 20 tipos de café. Então, só três vai representar mais de 70%. Agora, é isso aí que você falou. Qual desses três aí que a gente tem que aumentar ou tem que diminuir? É isso. Baseado nos números. E aí tem que olhar giro, tem que olhar margem, não só isso. Por exemplo, legal, a gente viu que você precisa aumentar a quantidade de café, porque senão começa a dar ruptura. Gente, dar ruptura, porque quando você vai lá olhar o número, tem menos exposição do que a quantidade de produto que vai o cara ter tempo de reposição. Por exemplo, ah, isso aqui vai acabar o café. Cara, muito produto acaba e você não viu. Por exemplo, a Coca-Cola em geladeira acaba e o cara não vê. E aí fala assim, pô, a ruptura de Coca-Cola, como está dando ruptura? O cara não viu, simplesmente ele... O espaço de Coca-Cola está pequeno também, por giro. Cara, toda vez que aumenta o espaço de Coca-Cola, vende mais. E café também acontece a mesma coisa. E aí a pergunta é, usando a análise de dados que o Ney está falando. Gente, vocês já pararam por olhar assim, qual o café que você quer vender? Quais são os cafés que você quer introduzir com a margem maior? Como é que eu exponho esse café melhor? Se eu jogasse lá para... Porra, eu viro e mexo, eu vi o pessoal botar filtro de café embaixo. Inclusive, eu até falei... Eu mordei aquela chamada a CD, né? Eu falei, pô, filtro de café tem margem altíssima. Aí o cara bota embaixo e quer vender o café. Porque ele está com 5% de margem, 10% de margem promovendo em cima. Eu falei, sobe o café para o cara poder ver. Aí ele subiu o café e começa a vender mais filtro. Então, não adianta só arrumar. Arrumação básica, a gente sabe. A gente está cansado de arrumar. Agora, tá. Depois que você arrumou, qual foi o desenrolado da venda? Aonde aumentou? Aonde diminuiu? E aí, através desse projeto que você está criando, o cara consegue ter esse acompanhamento e viabilizar ali. Tem que aumentar aquilo ali, tem que mexer nisso aqui. Vamos fazer pontos aqui. Vamos diminuir esse espaço, esse produto aqui. Vamos eliminar essa categoria. Vamos eliminar isso aqui. Já viu aqui que você está, esse produto aqui praticamente não vem? Você está só deixando a ruptura, está deixando dar, esse produto está vencendo e tal? Vamos trabalhar isso aqui? Mas só dá para fazer fazendo esse projeto que você falou. Então, quando você falou assim, pô, vou fazer um projeto de aceleração. Eu falei, mas o que vai ter no projeto? Aí você falou, Leandro, a gente vai fazer planta baixa. Eu vou montar o layout do cara, o projeto 3D. E vamos analisar dados. Eu falei, analisar dados dele? Ele falou, é, porque aí eu posso ir melhorando o layout dele num tempo. Eu falei assim, pô, aí quebrou a banca. O quebrou a banca é ótimo. Aí é bom do marco. Porque acho que ele precisa disso, Ney. Ney, o dinheiro que ele vai te pagar no projeto sai como urina para o cara. Perfeito, perfeito. O cara não tem noção. É o pacote, né? Na verdade, eu costumo dizer o seguinte, você contrata o Ney, mas na verdade é o pacote. Você está levando o projetista, você está levando o analista de dados, você está levando a execução do layout que está incluído. Você vai estar levando também a análise pós-layout. É isso. Porque a gente consegue mostrar ele através dos números, o quanto cresceu por categoria, por sessão. Exato. Então é um trabalho, vou dizer assim, mais complexo. Inclusive o que pode ser feito depois, né? Perfeito. Porque pode ter ajuste, né, Ney? Sempre tem. E aí você pode ajudar o cara, inclusive, nesse ajuste. Então, basicamente, cara, se vocês... E assim, estou no teu canal aqui, mas eu vou recomendar. Não, que não é. Parece que eu sou um bom puxar saco seu. Isso mesmo. Porque assim, cara, eu estava falando isso com o Ney, eu não tive até hoje um aluno que falou que houve um mau serviço. Que houve um mau... E falou que todo mundo elogia você demais. Então, assim, o que é bom tem que ser recomendado. É bom. Recomenda. E... Ah, Leandro, mas você ensina também o layout. Não importa. O que o Ney faz não é o que eu faço. E eu super recomendo, porque ele vai lá e resolve e faz. E eu sei que quando ele está fazendo lá, é quase como eu estivesse fazendo. Porque eu já olhei, inclusive a gente troca ideia, né? O Ney fala assim, Leandro, estou fazendo assim, assim, está vendendo mais. Eu falei, tá? Então, calma aí, vou mudar meu jeito também. Porque a gente está testando todo dia, né? Perfeito. Uma hora, uma coisa que a gente fazia, começa a não dar mais tão certo, a gente tem que mexer. Foi o lance do fio de café. No Walmart, está embaixo. Isso. Aí eu falei, pô, Ney, está vendendo muito mais botando em cima. Aí você falou, vou testar. Vamos mudar. Aí você mudou e falou assim, caramba, Leandro, realmente está vendendo mais em cima. Só que isso não é uma via de mão única, né? Não é o Leandro falando com o Ney. Muitas vezes você me traz muita coisa que você está implementando lá na prática e também me serve de informação para poder implementar para os meus alunos. E no final das contas, acaba sendo uma grande troca. Isso que eu acho. E eu acho que o aprendizado é uma corrida que não tem nem de chegada, né? É isso. A gente sempre está aprendendo. Nunca, nunca. Eu mudei minha sessão de matinais depois daquela nossa conversa. Eu começava com leite, depois leite em pó, leite líquido e botava a linha infantil depois dos leites. Você falou, não. Eu falei, começa com a linha infantil que é mais lucrativa. Começa com a linha infantil que é mais lucrativa. E a gente já começa hoje, todo o leote que a gente faz, o início da sessão de matinais é com a linha infantil. É isso. Isso também é por causa da nossa troca de ideia. Mas é teste, né, Ney? Sim, sim, sim. Da mesma maneira que o Ney faz, a gente também faz aqui. E a ideia em si é, cara, não importa. O importante é que você cresça. Quanto mais gente estiver empurrando o dono de supermercado para cima, para mim tem sempre que ser meu apoio. E é isso. E a gente fica feliz. Vai para cima. Valeu, meu chefe. Valeu, galera do Insta! Agora está ficando, Ney. Para cima.